Fala galerinha que acompanha o canal Orgólico, beleza? Maravilha, maravilha mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Galvani e nesse vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto que de vez em quando acontece, que é a aplicação de filtro lubrificante equivocada. De vez em quando a gente acaba se deparando com essas situações e a função do filtro lubrificante no motor é justamente reter todo e qualquer tipo de partícula contaminante que é gerada internamente lá dentro do motor, seja pelo desgaste das peças móveis, seja por resíduos gerados da condensação da água ou até mesmo da queima irregular do combustível. Infelizmente, de vez em quando a gente se depara com essa situação em que você encontra a aplicação errada de um filtro em um motor lubrificante e o pessoal tem que ficar muito atento a esse detalhe. Porque, querendo ou não, isso pode causar um prejuízo muito grande para você proprietário do veículo e também para você que tem uma troca de óleo ou é responsável pela manutenção do veículo do seu cliente. Mas por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes devido a pensamento dos aplicadores ou até mesmo dos vendedores de filtros e peças quando pensam que filtro de lubrificante é tudo igual. Eles olham uma peça, olham a outra e pensam que são filtros iguais pelas dimensões. Mas não é bem por aí. Se você fizer até aqui um exemplo para vocês, no caso de dois filtros aplicados na linha da Toyota, Toyota Corolla, por exemplo, em que são filtros aí que eu até brinco às vezes com os clientes. Esses filtros são gêmeos. Porque você olha por fora, são iguais. Mas quando você olha por dentro, obviamente eles têm particularidades, têm diferenças. Por fora, eles têm dimensões semelhantes, praticamente iguais. E também a rosca deles é a mesma rosca. Ou seja, se você pegar um filtro e aplicar no outro veículo, ele vai rosquear. Porém, a eficiência de filtragem e demais fatores, como por exemplo, a válvula bypass, aquela válvula de pressão, eles têm modelos diferentes. A fabricação do filtro tem que seguir características que o projeto da montadora exige. Então, meu amigo, cuidado, muito cuidado na aplicação de filtros lubrificantes. E resolvi trazer aqui três erros principais desse tipo de falha que costuma acontecer. Um primeiro erro que é cotidiano acontecer é o que, Fabrício? Você pegar filtros, na hora que você vai sacar o filtro do veículo, você saca o filtro lá, você pega o código do filtro velho, que estava aplicado no carro, e o que você faz? Você pega o mesmo filtro do mesmo código ou uma conversão desse filtro e aplica. Se o filtro que está lá está errado, você está continuando com o erro. Você não deve fazer isso. Então, antes de aplicar o filtro, confirme se a aplicação desse filtro, se a referência desse filtro está correta para esse veículo, baseado no fabricante. Outro erro que acontece corriqueiramente aí, em troca de óleo, é o que? O cara tira o filtro que está lá, não tem a peça para fazer a aplicação, aí ele pega dois filtros e fala, não, tem um filtro que é parecido com esse filtro velho, hein? Vai lá, num caso deste daqui, onde que, por exemplo, ia aplicado um PSL 134, ele pega um PSL 129 e coloca no lugar, porque ele tem a mesma rosca, ele tem a mesma vedação, a guarnição de vedação é a mesma, tem o mesmo diâmetro, e aí ele pensa que vai ser mil maravilhas, e não é bem por aí. Essa é uma segunda falha que acontece também facilmente aí, quando você fala em troca de filtros. E outro erro também que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é com respeito ao preço. Muita gente tem ambos os filtros disponíveis para vender, mas sabe que tem preços diferentes, mas ele olha o filtro e fala, não, isso aqui é parecido e isso aqui é mais barato. Neste caso aqui, vocês podem notar isso, por exemplo, o PSL 129, ele tem um preço aí que varia na média de R$35 a R$40. E já o filtro PSL 134, de R$20 a R$25 o preço de venda dele. Então, o cara às vezes, para ganhar um orçamento, o que ele faz? Os filtros por serem parecidos, o famoso parece, mas não é, pega esse filtro aqui que é mais barato e coloca no orçamento do cara, de forma equivocada. Então, isso é uma falha que é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer pessoas com má fé, nesse caso, que acabam fazendo esse tipo de falha, uma falha grotesca. Mas e aí, Fabrício, como você pode evitar esse tipo de erro? É simples, pessoal. Hoje em dia, toda, grande maioria do pessoal que tanto trabalha com vendas em balcão ou até mesmo os próprios aplicadores, trocadores, você tem disponível um celular, com certeza. E basta você acessar o aplicativo. É acesso ao aplicativo do fabricante do filtro e você vai consultar rapidamente a aplicação. Nesse caso aqui, a gente vai acessar aqui para vocês verem a linha da Toyota Corolla e vocês vão ver que é mais rápido do que você imagina para confirmar essa informação. Então, antes de fazer qualquer aplicação, acesse lá, pesquisar produtos, depois que abrir o aplicativo, ele vai abrir o campo de busca, você clica lá dentro dele, digita o nome do veículo, no caso aqui é o Corolla, a gente digitou, clicou em buscar, pumba, ele vai aparecer ali os resultados completos que vocês vão estar visualizando aí. Você clica aqui em automóveis, que a gente está falando de um veículo, ele pode ser aplicado, os filtros têm diversas aplicações, tá pessoal? Então, pode ser aplicado às vezes até mesmo em alguns maquinários, em alguns outros tipos de equipamentos. Então, abriu a tela aqui, no caso de veículos, que a gente selecionou automóveis e tem lá todas as aplicações onde você vai ver, não somente a aplicação do filtro lubrificante, mas também como os outros demais filtros, filtro de ar de cabine, ar de motor, filtro de combustível e por aí vai. Então, você vai ter 100% de certeza ao acessar o aplicativo, uma ferramenta prática e fácil que você consegue consultar toda a aplicação do fabricante da peça em diversos tipos de veículos. Então, isso facilita muito para você, meu amigo aplicador, e evita, assim, umas dores de cabeça que você não vai querer ter por causa de uma pequena falha, porque isso aqui é uma pequena falha que dá uma dor de cabeça enorme. Você aplicar um filtro lubrificante equivocado, meu amigo, isso vai te dar uma dor de cabeça porque pode, no mínimo, travar o motor do veículo do seu cliente. O funcionamento interno desses filtros são os famosos filtros gêmeos, né? A gente pode assim dizer, né? Por fora são iguais, mas internamente eles têm características diferentes. a sua confecção tem que obedecer parâmetros que as montadoras vão exigir para aquele projeto do motor. Então, não vacila, né? Não crie dor de cabeça para você e muito menos para o seu cliente. Cuide bem do veículo do seu cliente que ele vai agradecer você por isso. Beleza, galera? Então, fica a dica aí para vocês. O famoso parece, mas não é. Muito cuidado. Está na dúvida de aplicar o filtro? Acesse o aplicativo, a ferramenta rápida, fácil, prática. Você vai sanar essa dúvida e vai aplicar o filtro correto baseado no fabricante da peça. Beleza? Vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida. E, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se você já é inscrito, muito obrigado por essa visualização. Se você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever aqui no nosso canal. Não custa nada, não paga nada. É só clicar em se inscrever. E, já de quebra, assinale o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar vídeos novos aqui no canal Olho no Olho. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!